Começam daqui a pouco as atividades de hoje no Senado. Vamos conferir a agenda aqui no nosso telão. Às 9 horas, a Comissão de Constituição e Justiça ouve diplomatas e especialistas em relações internacionais sobre a proposta que prevê parlamentar no cargo de chefe de missão diplomática de caráter permanente, sem perder o mandato. Para as 10 horas, está prevista a votação de projetos na Comissão de Assuntos Econômicos. Um deles destina recursos do Programa Nacional de Habitação Urbana para a regularização de favelas e áreas de invasão. Às 11 horas, deve começar a reunião da Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores vão votar, entre outros projetos, o que regulamenta a telemedicina, que é o atendimento médico à distância. A Comissão de Meio Ambiente faz uma audiência pública à 1h30 da tarde sobre incentivos a bioinsumos na agricultura. Às 2 horas, deve começar a sessão conjunta do Congresso Nacional para avaliar vetos do presidente Bolsonaro a projetos aprovados pelo Parlamento. E às 2h30, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle faz uma audiência pública para debater ativismo judicial. E aí E aí E aí E aí